Seis estudantes da Escola Estadual Antônio da Costa, no bairro Nações, receberam uma tarefa da professora de português. Eles precisavam gravar um curta-metragem com um tema livre. O que a educadora não imaginava é que os alunos teriam uma ideia arriscada demais. Eles resolveram simular o assalto, mostrando toda a ação dos bandidos. E o pior, sem avisar a PM. A viatura chegou ao local visualizando aqueles possíveis cidadãos armados. Eles realizaram abordagem de arma em punho, inclusive com a possibilidade de haver disparos de arma de fogo naquele local. A verdade é que os adolescentes tiveram a sua vida em risco naquele momento. Porque a abordagem foi feita como se estivesse sendo feita a cidadãos infratores armados e praticando um roubo naquele local. Os estudantes confeccionaram as réplicas de revólveres utilizando canos, madeiras e fita isolante. Para dar mais realidade à cena, eles entraram no estabelecimento usando tocas ninja. Verificamos que havia sido acordado com o proprietário do local, mas na redondeza, os vizinhos, os transeuntes, ninguém tinha conhecimento. Inclusive a polícia também não tinha conhecimento. Para atender a esta ocorrência, foram desempenhados seis viaturas da PM e duas motos. Aproximadamente 20 policiais participaram da ação. Uma brincadeira que poderia ter virado tragédia. Como primeira providência a respeito desse assunto, o nosso policial que trabalha nas escolas, nossa patrulha escolar, já fez uma reunião com os pais desses adolescentes, orientando-os para que eles orientem os jovens a não fazerem, não tomarem esse tipo de atitude. E também professores e diretores naturalmente serão procurados e orientados quanto a isso, para evitar expor os jovens dessa forma. Moradores e comerciantes se assustaram com a movimentação e acreditaram se tratar de um assalto. Era um assalto, tinha tentado dar uma coronhada na mulher, tinha três homens amados lá com a arma grande. Depois falaram que era uma brincadeira de criança, que era do trabalho da escola. Todo mundo ficou muito assustado, todo mundo correu para ver, porque aqui já é um local que tem pouco assalto. Mas todo mundo ficou com medo, muita viatura, muito policial. A situação surpreendeu até mesmo os policiais. É uma situação atípica, não é rotineiro esse tipo de ação. Nós temos crimes cometidos com réplica de armas, mas são realmente crimes. Uma situação que aparentava um crime, mas que na verdade não se configurou, realmente para nós é inédito. Na carreira que a gente tem é uma situação inédita. Mas a orientação que fica é essa, para que os diretores, para que os professores, para que os pais, para que toda a comunidade se precavenha, para que isso não aconteça. Porque além de colocar em risco a vida de jovens, ainda disponibilizam um grande aparato policial para uma ocorrência que na verdade não se configurou. E nesse momento esses policiais poderiam estar sendo empenhados em outras ocorrências de maior relevância.